Comecei a mastigar cravo da índia todos os dias. Meu médico me ensinou e você vai me agradecer quando eu te contar isso. Então fica comigo até o final do vídeo para descobrir os incríveis benefícios do cravo da índia para a saúde. Bem-vindo mais uma vez ao Receitas e Dicas de Saúde. E se você gosta de cravo da índia como eu, tenho certeza que vai amar esse vídeo. Há pouco tempo fui ao médico e perguntei se poderia mastigar ou tomar o chá diariamente do cravo da índia. Foi aí que ele disse que no meu caso eu poderia sim pelos vários benefícios que o cravo tem. E por gostar de especiarias aromáticas, fui pesquisar sobre o cravo da índia e resolvi compartilhar com vocês. Bom, hoje o ingrediente especial é o cravo da índia. Isso mesmo. O cravo da índia é muito utilizado na culinária indiana e no preparo de assados, bebidas quentes e na decoração de doces, dando um sabor especial picante. Pode ser encontrado inteiro, moído, em pó e em óleo essencial. Mas você sabia que o cravo da índia tem benefícios medicinais? Pois é isso que vou falar a seguir. Então não saia daí não, ok? O cravo da índia contém fibras, vitaminas e minerais. Sendo o manganês o mineral mais abundante e muito importante na saúde dos ossos. Para se ter ideia, uma colher de chá equivalente a 2 gramas de cravo moído fornece 30% da ingestão diária recomendada de manganês. O cravo é também rico em antioxidantes, destacando o eugenol. Os antioxidantes são compostos que diminuem o estresse oxidativo, podendo reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como o câncer. Então vamos aos benefícios medicinais do cravo da índia? 1. Controla o açúcar no sangue. 2. Melhora a saúde dos ossos e previne a osteoporose. 3. É antibacteriano e antifúngico. 4. Melhora a imunidade por conter vitamina C. 5. Melhora a saúde do fígado. 6. Protege contra o câncer por ser rico em antioxidantes. 7. Melhora a gastrite e úlceras. 8. É analgésico, ajuda nas dores de cabeça, de dente e de garganta. 9. Lembrando que adotar hábitos alimentares saudáveis e evitar o consumo de produtos alimentícios industrializados são imprescindíveis para a boa saúde como um todo. 10. Mas como obter esses benefícios do cravo da índia? 10. Vou ensinar como usar. 11. Chá de cravo da índia. 11. Você vai precisar de uma xícara de água filtrada e dois cravinhos da índia. 12. Como preparar? 12. Ferva a água com os dois cravinhos por 5 minutos. 13. Desligue o fogo e tampe. 14. Aguarde até ficar morno. 15. Coe e não adoce. 15. Beba de uma a duas xícaras por dia desse delicioso chá e aproveite os benefícios para a saúde. 15. E caso você não tenha tempo de preparar o chá de cravo, a outra opção é mastigar dois cravinhos diariamente de manhã e dois cravinhos à tarde e assim aproveitar todos os benefícios que ele possui. 16. Agora me diga uma coisa, você já conhecia os benefícios do cravo da índia para a saúde? 16. Comente aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, então deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. 16. Vamos espalhar essas informações. Se chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários. 17. Assim vou saber que está gostando das nossas dicas e que assistiu o vídeo até o final. 18. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e fui! 18. Te espero no próximo vídeo.